Morreu no hospital, só que na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, um homem de 40 anos esfaqueado no último fim de semana. Alex Guimarães Santos foi atacado durante uma briga no bairro Laticínios, área de alto índice de criminalidade na cidade, segundo a polícia militar. Alex chegou a ser socorrido com vida e internado em estado grave, mas o quadro clínico se agravou e na madrugada de hoje ele não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para o IML da cidade de Nanuque.